A produtora Thelma Tavares, a Thelma está lançando o CD Veia Mestiça, onde ela canta com parceiros do naipe de Roque Ferreira, Adélcio Carvalho, tem participação luxuosíssima, participações luxuosíssimas, tipo Alcione, Lissi Brandão, vai por aí. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vamos começar, para tentar entender, né, porque, assim, de repente, não parece que estão acontecendo mais estupros do que antigamente, ou agora eles têm maior visibilidade, não sei o que é. Mas o que é o crime do estupro? Mudou um pouco a lei, não mudou? É, mudou. Agora o estupro, ele foi ampliado, porque antes você tinha o crime de estupro, que é a conjunção carnal, feita mediante violência ou grave ameaça. E, por outro lado, todo o ato libidinoso que fosse diferente da conjunção carnal, era um outro crime, era um outro tipo penal. Então, agora, o crime de estupro, ele engloba tanto a conjunção carnal, quanto outros atos libidinosos. Então, não é preciso ter a relação sexual completa para ser o estupro? Não, não. Ou seja, qualquer ato libidinoso pode ser enquadrado como estupro. Não permitido, né? É, não permitido. Ah, é, todo ato sexual não permitido. É, não, é importante colocar, nesse caso, o estupro, a conjunção carnal ou ato libidinoso, que é realizado mediante violência ou grave ameaça. No caso dessa menina de 12 anos, uma menina vestida de uniforme do colégio, dentro do ônibus e tal, aí não tem dúvida. É, aí é outro crime. É o estupro de vulnerável. Ou seja, então, nesse caso aí... Ah, porque a lei é cheia de detalhes, né? De 8 a 12 anos, de 6 a... Olha só, são várias penas diferentes também. Se a pessoa tem 14, entre 14 e 18, a pessoa é estuprada. Isso. A vítima, a vítima. É, a vítima, vamos lá. A vítima, no caso, de estupro, não de estupro de vulnerável. Você tem uma pena, né, que é, vamos dizer, o estupro simples. Você tem o estupro que tem como efeito uma lesão corporal grave, em que a pena é aumentada. E você tem o estupro que tem como efeito a morte da vítima, que tem a pena, aí no caso, maior ainda. Então, no caso, por exemplo, a pena máxima, no caso como esse, é de pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos. No caso de... Quando há morte. Quando há morte. No caso do estupro simples, a pena mínima é de 6 anos e a máxima é de 10 anos. Se tiver lesão corporal grave, aí vai de 8 até 12 anos. Agora, como ninguém fica preso o tempo todo, não é? No Brasil é assim, né? Não pode ser mais de 30 anos, fica um sexto da pena. Então, acaba que se pegar uma pena de 6 anos, vai ficar o quê? Um? Não, no caso aí, você tem o estupro de vulnerável, a pena mínima não é de 6. Vulnerável é criança, né? É, vulnerável é criança ou alguém que não possa resistir, que não tenha discernimento para resistir. Uma pessoa com doença. Com enfermidade, com deficiência mental. Então, nesse caso, de vulnerável, a pena mínima, o simples, o tipo simples, é de 8 a 15 anos. É bem maior. Depois, é de 10 a 20 anos, caso tenha a lesão corporal grave, e a pena máxima é igual, de 2 a 30. Eu sei que é difícil para o criminalista entender essas reclamações da gente que não estudou direito. Mas, assim, eu vi nos jornais, estou aqui com o jornal, com uma ficha criminal extensa, um rapaz, um senhor de 45 anos, comete vários crimes, ele é processado em vários casos de estupro. Condenado em 4 deles, mas responde a 6 processos, todos pelo mesmo crime. Aí, a juíza, a pena, total 35 anos, ele está preso desde 1999. Aí, a juíza, eu vou até pular o nome dela, assim, para não acharem que é pessoal, determina que a defesa do criminoso apresentar para ele procurar o comprovante de residência. Não é, porque, no caso, eu não... Em dois dias ele volta, acusado do mesmo crime, estupro, uma menina de 11 anos. É, eu não sei o detalhe, mas você tem certas situações em que o próprio juiz não tem muita alternativa. Se ele tiver direito à liberdade, quer que seja, no caso, um livramento condicional, ou uma progressão de regime, se não houver nada que impeça, o juiz também não pode manter uma pessoa presa se não tiver uma motivação, se não tiver um motivo, melhor dizendo. Eu não sei se é o caso, mas... Então, deixa, tem que soltar e solta, ele estuprou de novo, aí ela prende de novo. Não, na verdade, não. Eu não sei esse caso. Mas se a pessoa cumpre a pena, se ela cumpriu a pena, ela tem que ser colocada em liberdade. Não pode haver uma prisão, vamos presumir que ele vá praticar um crime. Isso não é possível. Entre aspas, né, Luciano? Por exemplo, o Champinha, oficialmente, era para estar livre, o caso do Champinha. E a juíza mantém, ele prende. O caso do Champinha, ele estupra a menina durante dias seguidos em São Paulo. Isso. E mata o namorado dela, café, o sobrenome do menino. O café faz o menino, primeiro ele estupra a menina durante dias, faz o namorado ver, depois tortura a menina, depois ele faz o namorado presenciar tudo, mata a menina e depois tortura o menino e mata depois. Eu estou falando assim, existe hoje uma sensibilidade da justiça, o caso da Suzane, também. É, mas a questão... Os nossos juízes já estão entendendo que tem gente que não é recuperável, né? Não, não, tudo bem, mas o juiz, ele não pode manter a pessoa presa sem estar baseada em lei. Aí é uma questão da interpretação. Aí nós entramos em uma outra questão. Porque, olha só... Qual a interpretação que a juíza está dando para mantê-lo preso? Obviamente ela não está dando a interpretação de que, olha, não pode ficar preso, mas eu vou mantê-lo. Isso realmente não é. A interpretação deve ser uma interpretação mais ampla. Está utilizando a lei de uma forma mais ampla para aí sim manter a pessoa presa. Mas é claro que a interpretação jurídica, ela tem sempre que estar baseada na lei. Aí a pergunta, que interpretação? Aí depende, porque a lei não diz nada. Mas se a lei falar, tem que sair com seis anos, pronto, foi condenada a X, fez a conta tal, seis anos sai. A juíza tem o direito como juíza, na análise dela, ela pode ouvir uma psiquiatra, ouvir alguém, discutir a personalidade daquele criminoso? Você tem duas questões aí. No caso, se for realmente, a pessoa tiver um problema mental e ela não estiver presa, ou seja, cumprindo uma pena, mas sim uma medida de segurança, aí sim. Numa situação como essa, você não tem um prazo fixado. Na hora que você tem uma pena, olha, você vai cumprir dois anos ou três anos e a pessoa cumpre, isso tem que ser colocado em liberdade. No entanto, se reconhece que ela tem um problema mental e é imposta uma medida de segurança, a medida de segurança não é uma condenação. A medida de segurança é exatamente isso. Você vai ficar aqui internado porque você não pode, você não vai ter uma pena porque você não tinha capacidade de entender o seu próprio ato, então você vai ficar aqui. Não, mas aí no caso do Champinho, no caso da Suzane, não é por uma interpretação de medida de segurança para o preso. É porque a juíza entendeu que são pessoas de periculosidade tal, porque é uma coisa assim, você matou pai e mãe, aí tem gente que fala assim, ah, mas não vai se repetir. Claro, nessa encarnação não vai matar de novo. Pai e mãe só tem um. Uma pessoa que é capaz de matar pai e mãe planejando como planejou, eu não daria as costas, não queria papo com essa pessoa. O caso do Champinho, a tamanha foi a violência e ele foi a liderança ali daquele grupo, apesar de ser o menor de idade, naquele caso, que a juíza entende que esse menino é irrecuperável. Até pela questão da frieza com que ele trata a situação até hoje. Ele foi preso, inclusive, estou me lembrando aqui, eu não tenho assim, posso até pedir à produção alguma coisa sobre o crime para a gente dar uma atualizada, uma oxigenada. Mas no que eu tenho de lembrança, eu trouxe o pai dela aqui, inclusive, acho que é Ari o nome dele. Sim, sim, sim. E ele chegou a ser detido, a polícia o deteve, levou para a delegacia, ele negou, soltaria, ele voltou para o lugar onde ele estava torturando ela, entendeu? É um negócio de um requinte, de crueldade. E essa coisa animalesca, né? Que só, por exemplo, eu queria muito colocar hoje a questão da pedofilia. Assim, no meu entendimento, todo estuprador de vulnerável é um psicopata. Psicopata não é doente mental, psicopata é aquela criatura que não tem sentimento pelo outro. É longe de ser um doente mental, pelo contrário, ele tem uma cognição perfeita. E tem responsabilidade, Pernal. Total, deve ter. Ao meu ver, maior ainda, porque tem toda a consciência. Porque eu nunca vi um pedófilo estuprar uma criança num shopping, em praça pública. Ele planeja, ele arquiteta, ele faz muito direitinho. Até esse próprio estupro do ônibus, ele levou a menina para trás do ônibus, ele viu a fragilidade da menina, ele botou ela num cantinho. Mesmo assim, ele não fez a coisa a céu aberto. Ele foi pego quando estava assaltando. Então, ele tem consciência de que ele está fazendo errado. Total, total. Sabe o que é certo e errado, sabe quem é mais vulnerável. E tem uma coisa que todo pedófilo se repete. Todo. Então, se a gente não entender que tem que haver um sistema que penalize um pedófilo como uma pessoa irrecuperável, e é assim na Coreia, na Coreia, a última lei que saiu para a pedofilia, todos são considerados irrecuperáveis até que a ciência se mostre capaz de deter. Todo pedófilo, você solta, ele vai imediatamente fazer de novo. Como todos, esse de Magé, todos. E aí você vê a história, você estava falando aí, a juíza está vendo que o cara já tem três crimes, está sendo condenado. Tem seis processos por estupro, já foi condenado em quatro. Todos. Ele é um estuprador quanto mais. Um estuprador quanto mais, principalmente de vulnerável, é um psicopata irrecuperável. Em qualquer sistema penal que hoje entenda conciliar o entendimento da personalidade humana com as leis, manteria essa pessoa afastada da sociedade. Mas não há lei no Brasil que autorize isso aqui. Não, não, não. Na verdade, o que é... Quer dizer, psicopatas ou não, estão todos sujeitos ao regime progressivo da pena. Exatamente. Ou seja, isso daí já está incluído na própria definição do crime. Ou seja, independentemente... Porque, na verdade, essa questão que foi colocada, realmente, se todo estuprador de vulnerável é um psicopata, então esse tipo é para os psicopatas. Com certeza. Ou seja, então podemos dizer isso, de acordo com a... É o estupro mais grave, é o que traz mais repercussão. Claro, é mais grave, tanto que a pena é mais grave. Então, podemos dizer o seguinte, de acordo com a... é a psiquiatria? Sim, sim. De acordo com a psiquiatria, podemos dizer que esse tipo penal é um tipo para psicopatas. Sim. E recuperado. É isso que eu estou falando. Aí, claro. É isso que eu estou falando. Na Coreia, a condenação de estupro é castração química hoje. Ou então fica preso para o resto da vida. Ou ele submete a castração química ou fica preso para o resto da vida. É interessante, porque você tem até, em muitos presídios, uma lei não escrita. Leis não escritas. Então, o que acontece com um estuprador, especialmente um estuprador de vulnerável? Ele entra e tem que ser colocado, afastado dos outros presos. Isolado. Com todos os outros presos mesmo, assassinos, matam ele. Exatamente. Se ele vai ser, pode ser morto. Para você ver que até no submundo existe uma ética, né? Na avaliação do criminoso, preso, cumprindo pena, ele é pior ainda, o estuprador de criança. É, claro. Não é, o pedófilo. Então, você tem... É mesmo. É, claro. É, por falar nisso, é interessante, porque você vê que o poder punitivo, ele transcende o Estado. O poder punitivo, o Estado, ele serve para limitar esse poder. Para colocar o que é crime e o que não é crime. Qual o procedimento que você tem para a pessoa ser condenada e qual você não pode. Então, no caso, se você não tem Estado, o que acontece? Um estuprador como esse, ele vai ser linchado no meio da rua. Vamos pegar esse cara e vamos matar. Sem dúvida. É interessante, Luciano, porque você sabe que na época do Império... Esse mesmo do ônibus, que foi preso depois por roubo, porque ele não foi preso no ato de estuprar. Não, não, foi no carnaval, no sábado de carnaval. Ele estuprou a menina de 12 anos com o uniforme de colégio e saiu do ônibus, desceu do ônibus. Dois passageiros desceram no mesmo ponto que ele, ele saiu correndo e pegou outro ônibus. Só que dois dias depois, um dia depois, ele foi preso roubando no ônibus. Aí o motorista do ônibus, o primeiro não viu, quando ele estuprou a menina de 12 anos. O segundo já tinha visto na TV a imagem dele, ele tinha um sinal. Tinha um sinal, é. Uma tatuagem. É, uma tatuagem que parecia um sinal na câmera. Um sinal, parecia um sinal. O motorista avançou nele, o trocador, e pegaram ele. Ele foi preso por roubo. Exatamente. Aí, é claro, a delegada, eu vi a Marta Rocha até pedindo que várias, que as pessoas que tivessem sido... Testemunhas. E vítimas dele. E vítimas também. Aparecessem para depor para ela poder cumprir o inquérito e daí encaminhar para a justiça com os crimes correspondentes. É. Então, o testemunho é muito importante. É fundamental, porque aí voltamos à questão da... Tudo é prova. Não importa o fato. O que importa é a prova do fato. Porque se o fato aconteceu e não tem prova, a pessoa não pode ser condenada. Que é uma loucura. Olha, as pessoas às vezes não entendem isso. Isso, as tragédias. Mas ele cometeu. Mas se você não tiver prova, prova testemunhal, prova documental e prova pericial. Ou seja, filmaram, ótimo. O exame de corpo de delito nas vítimas. E a prova testemunhal de quem viu ele saindo, isso. A tatuagem. É, mas tem uma prova aí que é a história de vida de cada um também, né? Isso eu acho tão... E, por exemplo, a legislação ser igual para um psicopata, igual para todos nós aqui, que temos sentimentos, afetos, eu acho um absurdo. É, mas aí o problema... Não, tudo bem. É a questão da democracia. Mas é um absurdo, porque se a gente sente, a gente tem que ser julgado com pessoas que sentem. Mas, por exemplo, o estuprador ser estuprado na prisão, ele não tem essa repercussão do que um estupro teria para a gente. A relação de dor, essas coisas, é muito diferente. É bem diferente. Hoje, e uma coisa que me chamou muita atenção, a gente está falando aqui que a lei melhorou, papapá. Mas, Leda, você se lembra do caso Araceli? Você se lembra disso? Em 1973, no Espírito Santo, chamado Araceli, meu amor. Araceli, meu amor. Mas não me lembro dos detalhes do caso. Essa menina, Araceli, tinha 8 para 9 anos e a mãe, na época, uma boliviana, fez ela de mula para entregar droga a um grupo de jovens lá no Espírito Santo. E essa menina chegou lá e apareceu dois dias depois com os seios devorados, parte da barriga e a vagina, por dentadas. E foi morto e foi posto ácido, o Francisco deve lembrar disso, em 1973. E botaram ácido para dissolver as impressões e dificultar a identificação. Ninguém foi condenado. Ninguém. E era um grupo de jovens bacanas do Espírito Santo. 14 testemunhas foram mortas na tentativa de testemunharem contra 14. No primeiro, condenaram somente duas pessoas, num primeiro momento, aqueles assim, hoje laranjos, né, para representar. E depois, em 1991, foi anulado o julgamento e não deu em nada, absolutamente em nada. É, aí você vê o absurdo. Esse é um caso, e foi esse caso que despertou, dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso sexual infantil e de adolescente, 18 de maio, em função desse caso. Você acha que o estuprador, ele tem um... por que que ele estupra? Você tem tipos de estupradores, né, Leda. Eu digo o seguinte, 25% dos estupradores são psicopatas. São esses estupradores contumazes. São esses... o pedófilo, eu não tenho a menor dúvida, que está dentro desse grupo. Existe estupro, por exemplo, um menino, um adolescente pode, de forma impensada, drogado, estuprar uma moça? Pode. Mas se esse estupro foi algo que tem recuperação, que foi uma falha, a falha é uma vez e tem um arrependimento. A postura perante o estupro é que a gente determina se a pessoa é um estuprador contumaz, se é um estuprador recuperável ou não. Não pode, um jovem drogado... Mas é o quê? É uma tara, uma doença? É uma deformação da personalidade? O que que é? Se for um estuprador, quanto mais, é uma alteração de personalidade. O outro só serve para me dar prazer. O outro é um objeto de prazer meu. O ato sexual é simplesmente um brinquedo. O outro é um brinquedo que me dá prazer e geralmente um prazer bastante distorcido. É um prazer com requintes de perversidade. Porque o corpo do outro, para um psicopata, para um pedófilo, ele simplesmente serve para aquilo, para quem está tendo aquele prazer ter domínio, ter prazer absoluto, a ponto daqueles estupradores mais violentos esquartejarem o corpo. Não basta, e a gente sabe disso, não basta estuprar. Depois ele tem que esquartejar. Você se lembra do caso do Chico Picadinho. Vocês devem lembrar. Ele, além de estuprar, ele esquartejava. E foram perguntar, mas por quê? A curiosidade anatômica. Essa foi a resposta. É bem diferente mesmo. Uma pessoa que repete. E isso que você mencionou de um impulso, de repente, de um jovem. Um ato isolado, um uso abusivo. Exatamente. Ou então um contexto de grupo. Mas você tem sempre a postura, depois determina. Eu não sei se você se lembra daquele grupo de jovens que bateram numa empregada doméstica, que estava uma vez saindo da barra. Alegaram que acharam que era uma prostituta. Exatamente. Naquele grupo tinha um quadro. Que nem outro que é um índio, porque acha que é mendigo. Exatamente. Eles acham coisas. Como se isso justificasse. Não se justifica. Daqueles meninos, tinha um ali que ele, em nenhum momento, mesmo alcoolizado ali naquela coisa com o grupo, em nenhum momento ele concordou. Ele foi o primeiro a falar na delegacia e ele, em nenhum momento, bateu, fez nada. Então, você vê que tem pessoas e pessoas. A gente sabe disso. Então, nem todo estuprador é um tarado, é um doente mental. A maioria deles, e os mais frios e os contumazes, que é o que importa para a gente, são pessoas totalmente desprovidas de sentimento. O outro é um objeto. Numa situação como essa, a maneira que o sistema tem é uma medida de segurança. Enquanto a pessoa estiver naquele estado, ela vai ser mantida sob a autoridade do estado internada. O estado, ele pode fazer isso. O que é uma coisa, porque eu fico com pena dos doentes mentais, né? Porque você pega um cara desse e bota no manicômio judiciário, certamente ele vai comer todas aquelas pessoas que estão ali e que realmente são doentes. Mas aí é a estrutura. A estrutura, ela tem que estar... Eu estou entendendo. Ela tem que estar estuprador. E esse estuprador, ele tem que ser internado, ele tem que ser tratado, o que quer que seja, ele não pode realmente ficar do lado de outro que não tem. Não, não é nem tratado. Ele tem que ser isolado do convívio social até que a ciência possa, de alguma maneira, oferecer alguma saída. Por isso que eu estou dizendo, na Coreia do Sul foi determinada a questão da castração química. A pessoa pode não querer, mas ela vai ficar presa, isolada. E tem uma coisa interessante que Dom Pedro II, na época do Império, determinava que estupro, seja, fosse na época, não tinha, se vulnerava ou não, mas o estupro era, a pena era castração. Dom Pedro II. É, na lei de Amurabi, no código de Amurabi... Você era a pena de morte, na lei mosaica, é a lapidação, o apedrejamento até a morte. E no direito romano, na Lex Julia, é a pena capital. Ou seja, é engraçado isso, porque... Essa noção, né? Essa noção, no passado, eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. No entanto, o que eu vejo é que, no passado, você tem uma resposta, é uma resposta realmente violenta para esse tipo de conduta, ou seja, a pena de morte. O que significa, Leda, voltando à tua pergunta inicial, está aumentando? Não, não está aumentando, sempre teve. Por isso que a gente vê, em todos os códigos, no Império, Pedro II, aquele imperiador fofinho, mas determinou isso. Está sendo mais permitido, né? Eu acho que está sendo mais divulgado. Divulgado, é. Hoje, tudo que acontece, nada, você hoje, se fizer uma besteira, está na internet, é rápido, as coisas correm muito rápido. Tem sempre alguém com o celular, filmando alguma coisa. É, tem muita imagem, você vê esse rapaz do ônibus, ele só foi preso porque o ônibus tinha uma câmera. Antigamente, não tinha câmera no ônibus. Os jornais, os telejornais locais exibiram a imagem dele, o motorista de ônibus, do outro dia, do outro ônibus. Um ato corajoso. Eu achei aquele motorista especial. Na minha direção, pulou a roleta e avançou no carro. Eu gostei muito. E não quis aparecer, né? Porque ele sabe que daqui a pouco o supervisor também está na rua. Aí que você valoriza mais, porque é a consciência pura do dever, o que deveria ser feito. Ele fez o que tinha que ser feito, pela consciência. Ele não quer aparecer por isso. Esse, genuinamente, é uma pessoa do bem. O crime, a produção mandou aqui para mim, sete anos, o crime do Champinha, o casal Felipe e Silva Café, que é o menino, o namorado da Liana, Liana Frindenbar, foi em 2003. Eles foram acampar. Isso, isso. Na cantareira. Ele foi quanto, a pena dele? Ele foi condenado? Em sete anos e quatro meses, após ser detido de uma acusação de assassinar, o casal... Champinha era menor. Ele tinha 17 anos. Hoje com 24 anos. Hoje, em 2011. Aí é o ECA. Aí não é o código penal que é aplicado. Mas graças a Deus... Estou dizendo que existe hoje uma percepção da justiça, de pessoas que estão realmente começando a entender isso e, graças a esses juízes, a essas pessoas, a gente está tendo casos... Pois é, mas você sabe que tem uma notícia aqui, de março do ano passado, dizendo que a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo negou que o Champinha tenha deixado de passar por exames psiquiátricos desde 2008. Ele passou, sim, por avaliações, mas ultimamente, e ninguém sabe que tempo é esse, né? Sim. O que é ultimamente? Tem que ser recusado a receber qualquer consulta. Quer dizer, ele está detido ainda, mas ele não tem... não está sob tratamento nenhum. Sim, mas ele se recusa também. Ele se recusa a qualquer possibilidade de avaliação. Ele está... Quem cala, consente. Então, que ele continue negando... Então, na verdade, você não acredita na recuperação de um estuprador. Um estuprador, quanto mais recidente, não, de jeito nenhum. No caso desse senhor de 45 anos, com seis processos, quatro... Isso que a gente sabe, né, Lila? É, o que a gente sabe. A pena total de 35 anos. Porque a gente tem que entender que um crime de estupro... Sai logo, esse é o problema. Há muito pouco tempo, a mulher tinha constrangimento de ir à delegacia fazer uma queixa, porque tinha a questão machista de colocar que ela pediu para ser estuprada. Uma coisa Nelson Rodrigues. Antigamente, o estupro era... a ação penal era privada. Hoje, a ação penal é pública. Exatamente. Hoje, é melhor isso. É, o que acontece? Antigamente, a ação penal privada era... a pessoa tinha que contratar um advogado para fazer uma queixa. A queixa não é na polícia, que é uma notícia de crime. A queixa é em juízo. Essa era a regra, com algumas exceções. Agora não. Agora, a regra é a ação penal, o estupro, a ação penal pública condicionada à representação. A representação é a seguinte, olha, Estado, eu quero que ele seja processado por esse crime. No caso de estupro de vulnerável, aí não depende da vontade da vítima. Aí, no caso, é a ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público, o Estado tomando conhecimento, ele tem que iniciar a chamada perseguição penal. Eu acho que falta uma informação, quer dizer, faltam várias. Porque, em um programa de televisão, a gente nunca acaba um assunto, não, esgota. Mas, falta fazer com que as mães prestem mais atenção também. Sobretudo, acreditem nas denúncias dos filhos. E na mudança de comportamento. A pai, etc. Por exemplo, eu sempre digo uma coisa, as mães e pais têm que ter muito cuidado. Que independe da classe social também. Independe da classe social. Pode acontecer em qualquer lugar. E vou te dizer uma coisa, o maior estuprador, principalmente de vulnerável, são próximos. Por exemplo, na CPI da pedofilia, ficou constatado que o primeiro pedófilo é pai. Primeiro. Ai, que pra gente. Segundo, padrasto. E terceiro, parente próximo. Tio, tá, tá, tá. E a gente tem que ter cuidado com essas pessoas que buscam profissões que lidam com criança. Então, é o recriador. Isso tem que ter uma atenção absurda. Eu diria assim, nenhum filho meu iria pra algum lugar que não fosse monitorado por câmera o tempo todo. Não é verdade. Nesse caso, a pena também aumenta. Metade. Claro. Ou seja, quando tem autoridade, ou seja, pai, padrasto, preceptor, a pena aumenta. Não, mas a CPI da pedofilia melhorou muito isso, a questão do vulnerável. Não há dúvida. Mas que a gente ainda precisa de uma legislação específica pra pedofilia, porque é ali que tudo começa. E o pedófilo se repete, ele vai estragando vidas absurdamente. Ele vai fazendo uma... vai deixando um rastro de destruição por onde ele passa. E ele não para. E a gente, na verdade, tem notícias que ficam meio esquecidas, me parece. A maioria dos estados lá pra cima, que são mais abandonados, quantas histórias de pais que dormiam com as filhas menores e as coisas aconteciam mesmo. Você está falando uma coisa fantástica, porque na CPI da pedofilia também se averigou isso. Os estados do Norte e do Sul têm uma cultura quase que do tipo, eu sou pai, eu tenho direito. Por exemplo, é como se culturalmente, culturalmente... No Pará, por exemplo, é um absurdo. O Pará é um absurdo. É quase uma coisa assim, olha, a filha é minha, eu faço o que eu quero. Vários foram duas mil e quinhentas queixas e a maioria você via homens assim, que culturalmente é aquilo assim. Teve um pai especificamente, que eu presenciei no Sul, que ele disse assim, olha, filha é minha, alguém vai ter que comer, então que eu seja o primeiro. Aí você vê, e ele falou isso sério, ele falou isso sério com ela. No mundo inteiro, porque na Europa não tem, a gente ouve toda uma, ah, botou a filha no sótão, não sei o que, na Áustria, na Alemanha, por isso que eu falei, independe da classe social. Teve até filhas com ela. É, teve, exatamente. É terrível, é terrível. Ai, mas a gente tem que falar nesse assunto, porque se não falar, então, é que não... Não é? Não melhora nunca, não avança nunca. Com certeza, tem melhorado. Tem que, já que está melhorando, reforçar isso, a nossa indignação. Intervalo, a gente volta já já. Censão, sou no programa da TV Brasil. Falei que a gente ia ter a hora do recreio depois desse assunto, aí no intervalo, o Gutz Fraga me diz assim, a peça que eu estou fazendo lá no Noz do Morro, que foi escrita pelo Sérgio Ricardo, Sérgio Ricardo, cantor, compositor, Sérgio Ricardo, violão, quebrado na plateia, Sérgio Ricardo, morador do Vidigal há anos, né, por escolha, inclusive, tem uma cena de estupro, é isso? Com a omissão da mãe, com a omissão da mãe. Com a omissão da mãe, é. Eu achei que ia para a hora do recreio, mas nem no teatro eu fui para a hora do recreio. E é comum isso também. Muito comum. Mas a lei agora penaliza a pessoa que se omite. A mãe. É, a omissão, é claro, a mãe não pode, ela tem que agir, ela tem que proteger, então ela não pode ser conivente. Dá para dizer que não viu, né? Presta atenção, né? É absurdo. Passa a prestar atenção agora. E a peça é para festejar também os 25 anos? É um dos eventos, né? E o Sérgio Ricardo escreveu para vocês, claro. Não, o Sérgio Ricardo já escreveu essa peça faz um tempão, né? Ele fala, é uma peça que para a gente tem uma atualidade muito grande, Leda, porque fala da ameaça de remoção da favela na década de 70, né? Nós estamos agora em 2012, onde muitas coisas estão se transformando ainda e que ainda temos favelas removidas e que realmente o maneiro é... Temos favelas removidas hoje. São Paulo agora, velho? Sim. Ah, sim. Lembra? E esse olhar imobiliário da época... A decisão da justiça. E no Vidigal, então, esse olhar imobiliário da época, era uma época que tinha um olhar muito forte. Esse olhar imobiliário, em qualquer época, a bateria no Vidigal, para o dele, a bateria no Vidigal, tem uma vista deslumbrante. Deslumbrante, é. É verdade. E aí, quer dizer, a união... É tipo Grécia, né? É meio Grécia, bastante. E eu acho que a união das pessoas, acho que o Sérgio fala isso muito bem, que essa união é que pode transformar alguma coisa, né? E a resistência realmente aconteceu por essa união das pessoas mesmo, isso foi... E houve uma resistência em 70? Houve uma resistência. Houve uma resistência tão importante que, na verdade, o próprio Sérgio Ricardo viveu essa resistência. Porque ele foi viver na favela, ele foi um dos resistentes. É, ele fez uma opção, né? Morar no Vidigal. Ele fez uma opção, na verdade, de morar... Quer dizer, ele tinha um apartamento lá no Vidigal, mas ele foi morar ali dentro da favela, no 14, que é uma área da favela que se chama 14. Essa área, que era a área do foco maior, da demolição. Chegaram a demolir vários barracos e mandar para Antares. Quer dizer, as pessoas todas trabalhavam aqui na Zona Sul e mandar para Antares, lá depois de Santa Cruz. Era uma loucura, né? E esse é o momento que a gente... E como é que você resolveu trabalhar lá no Vidigal? Você é do Vidigal também? Olha, primeiro, posso só falar um negócio assim? O prazer de estar aqui falando de 25 anos do Nós do Morro, de estar aqui com você, que é uma pessoa que sempre esteve tão próxima, né? Assim, verdade, assim. Eu queria falar isso, falar assim do prazer e do orgulho de estar falando de 25 anos de Nós do Morro, de teatro. E está aqui, pô, o Francisco Coco, que é a base do teatro brasileiro, a história do teatro brasileiro. Um orgulho. Isso tudo vem somar, né? Vem ver, moldurar essas pessoas todas com... Pô, para mim é um orgulho mesmo estar aqui podendo falar de 25 anos do Nós do Morro. Nossa, para a gente é uma honra que você esteja. Eu moro no Vidigal, eu sou daquele bonde que morava no Vidigal na década de 70, né? E quando eu fui morar no Vidigal, eu sou um matubrociense goiano, que vim parar aqui no Rio. Matubrociense goiano, carioca. Carioquíssimo, né? Quem morava por lá também era o Ed, o Arlete. Não, todo mundo. Muita gente, a gente ia. Exatamente. E essa época que eu fui morar lá, nos prédios que tinha lá, que é onde eu fui morar lá, morava esse bonde todo. Carlos de Maza, Arlete Sá, Luiz Perilo, Lima Duarte. Edne Giovanazzi. Edne Giovanazzi, Julinha Lermitz. Morava, pô, um bonde, um bonde. Aliás, falando em Grécia, Santorini é uma bela favela branquinha, né? Tem no mundo todo. Eu estive fazendo uma peça em Manaus e tem as palafitas também, que você fica impressionado com essa coisa. É um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, do mundo, né? O Vidigal. E eu fui morar lá e convivi muito com a comunidade. Antigamente era favela e não favela. E eu que venho de uma sociedade pobre e tal. Então, eu nunca entendi uma divisão social verdadeiramente. Eu sempre fui um pobre que tive oportunidades. Eu sempre circulei por todas as áreas sociais. Eu era muito engraçado quando eu morava em Goiânia. Os meus amigos falavam que eu morava na fronteira. E os meus amigos eram de alta classe social, né? E eu morava na fronteira e a gente circulava normal. Mas porque naquela época, eu me lembrei, é que naquela época a educação pública, ela tinha qualidade. Então, as pessoas se encontravam nessa educação pública porque ela tinha qualidade. Então, ali não tinha classe social. É verdade. Hoje não. Eu sou filho da escola pública. Pois é. Era disputado a escola pública. Então, aí a sociedade se encontrava e não existia muitas diferenças em relação a isso. E eu venho dessa criação. E aí, no Vidigal, foi algo que eu vivia. Vim aqui estudar, fazia jornalismo. Era meio doideira. Vim de uma fase doidona, que eu saí de Goiás. Aí fui para Ouro Preto. De Ouro Preto, eu fui morar na Argentina, fui morar em Mendoza. Fazia medicina de manhã, agronomia tarde, fazia teatro noite. Eu nunca deixei de fazer teatro. Eu comecei a fazer em Goiás. Anos 70 mesmo. Anos 70 viram viram. Aí fui fazer jornalismo na UFRJ. E é muito engraçado que eu tenho um bonde de amigos meus, a Ilusa Buarque de Holanda. Foi minha professora lá na UFRJ. E eu, na época de 1980, eu fui colagral e não rolou, deu colagral. Porque eu queria falar um poema do Drummond. E a turma, mais politicamente correta, não aceitou e tal. E aí eu não coloquei grau. Não coloquei grau até hoje, pretendo colagral esse ano agora. Sério. E aí, eu fui, eu morando muito no Vidigal. Você é de tarde do que nunca. É, mas é verdade. Esse ano você vai lá. Aí eu tive uma história muito doida, que o meu jornalismo foi assim, só uma matéria. Fiz só uma matéria na minha vida. Foi para o Pasquim. Uma capa do Pasquim. Eu, verdade, Lido. Uma matéria só, mas foi capa. Só capa, né? Porque quando o Papa veio no Brasil, primeira vez que o Papa veio, que ele veio aquela história que tem até essa história da festa, que fala da remoção e tal. Ele veio e ele doou um anel lá para o Vidigal. E naquela época, eu tinha um jornal na comunidade. Eu já tinha uma atuação na comunidade. E era um jornal chamado Jornal Mural. E eu tinha vários murais dentro. Três murais na comunidade. A gente tinha um barraco que a gente ia, a gente fazia no carbono e pregava nos lugares. Eu era um provocador. Eu gostava de propor pautas para as pessoas que nunca escreviam, mas escreviam o que pensavam, sabe? E quando o Papa chegou, era uma história doidona que o cara falava assim, o Papa nas bocas, porque ele passava em frente a três bocas para chegar na capela. E no Jornal Mural, a gente falava, um dos amigos meus, que é o Luiz Paulo, que é do Nós do Morro até hoje, ele escreveu falando sobre, pô, por que está cimentando o caminho do Papa, se a senhora coleta d'água na cabeça, passa aqui, ninguém nunca pensou. A pessoa comentava essas histórias. E aí os caras, um dia, a gente passou a noite toda, né? A noite toda, pô, maior emoção. O Papa, a gente passou na birosca, encheu na cara e tal. Até de manhã, sete horas da manhã, o Papa ia chegar. E homenagem ao Papa. É, homenagem ao Pedro, homenagem ao Papa. E o Papa chegou e a gente viradão, viradão lá na, pra esperar ele, todo mundo emocionado. Aí saiu, quando o Papa foi embora, a gente voltou para a birosca, para continuar tomando uma cerveja lá no barraco. Lá para o barraco. Quando a gente estava lá, no barraco, é. Quando a gente chegou lá, né? Para um cara chegou ali e me falou assim, isso aqui é para você, o jornalista, filha da mãe. Me deu um soco na cara. Aí quando ele botou a mão no revólver, eu saí vazado, fiquei escondido atrás de uma caixa d'água umas quatro horas. Nunca mais eu escrevi nem o meu nome completo. Meu nome é Gottschalk. Nunca mais. Aí é só Gucci. Nunca mais. Aí larguei o jornalismo, o que eu nem tinha conversado. E você nem sabe quem é o carro. E aí, não, era um carro que parou e tal, rolou essa história. Aí eu voltei a fazer teatro, fui trabalhar com o Domingos Oliveira, que ele estava numa fase maneirona, assim, de pesquisa, do teatro e tal. E eu fui trabalhar com ele. Foi quando eu conheci a Marília, a Marília Pera, que um dia foi ver o nosso trabalho lá. E eu comecei a trabalhar com a Marília, que foi a musa da minha vida, né? Que transformou a minha vida. A Marília foi essencial na minha transformação. E como é que você transformou o Vigigal e o Nós no Morro? Foi, trabalhando com a Marília. Eu fui a Nova York com ela. E em Nova York, eu fui muito nas Off, 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 Brother. E aí eu vi coisas tão maneiras, tão maravilhosas, assim, de tão qualidade, aquelas coisas, espaço pequenininho, com dez pessoas, e aquela qualidade de figurino, de ator, de luz. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Aí eu falei, caraca, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí voltei de Nova York, já assim, falando assim, vou mudar minha vida. Eu já tinha... Com a Marília, eu fiquei com ela quase cinco anos. Era tudo que a gente queria na vida. Conseguir viver, chão, rio, São Paulo, apartamento de São Paulo, altos restaurantes, altas... Porra, né? Tudo que a gente sonhava a vida toda, né? Vigigal já era off. Vigigal já era off. Aí eu, pô, resolvi largar tudo e fundar o Nós no Morro, um projeto que pudesse dar oportunidade, mas onde eu pudesse visar, visava qualidade, somente a qualidade me interessava, né? Sabendo que eu ia comprar briga de estereótipos, por você estar trabalhando num grupo de teatro, numa favela, imagina, 25 anos atrás, então, imagina, como é que não seria, como é que não era, né? Imagina, eu estava com meus amigos que faziam teatro comigo, o tempão e tal, e sempre assim, e aí, Gute, tudo bem? Como é que está o teatrinho lá no Morro? O teatrinho, ninguém queria saber se eu estava, né, usando todas as... Todo o meu conhecimento que eu tinha, do Stanislavs, Calboal, Amarilha, tudo que a gente conhecia na vida, né? Você termina encontrando uma metodologia própria, um caminho próprio de trabalhar, de buscar o teatro, desse caminho do teatro, né? Aí vocês mantêm o teatro, vão fazer a bandeira de retalhos, né? É, aí, nesse processo... Mas tem o núcleo de audiovisual também agora, não tem? Aí tem o teatro, é, o núcleo de audiovisual, e, quer dizer, todo ano a gente monta um espetáculo mais especial, esse ano, o último que a gente montou foi o Gork, Pequenos Burgueses, que também é uma importância fundamental montar o Gork, eu acho que para a história do teatro é fundamental, e agora estamos com a bandeira de retalho do Sérgio Ricardo, que está sendo uma celebração. Você não tem ideia como é lindo poder estar com o Sérgio, a gente junto lá, a Fátima Domingues, que é outra diretora que está comigo, eu divido a direção com ela, e a gente poder estar fazendo esse resgate dessa história do Vidigal, e que, ao mesmo tempo, é uma história meio universal, é uma história que acontece com a classe pobre, e eu acho que ela tem uma coisa muito em comum perante o mundo, perante o Brasil, principalmente, a nossa realidade do Rio de Janeiro em relação a favelas, eu acho que a gente tem uma realidade muito importante, e está celebrando com o Sérgio os 80 anos dele, essa volta dele, a gente e o João, que é filho dele, que já ficou do Nós do Morro há muitos anos, e a gente vê esse reencontro, a gente percebe, e fala, caraca, Sérgio, a gente está renascendo, malandro, que a gente termina, que está renascendo, o teatro faz isso. A arte, o teatro tem um poder indescritível de juntar e de transformar as pessoas, independente de qualquer coisa, que é uma coisa maravilhosa mesmo. Eu tenho vivido um momento muito importante, que às vezes não dá tempo de você correr atrás de um patrocínio legal, porque precisava para um momento desse, mas a gente tem um patrocínio da Petrobras, que patrocina o Nós do Morro, o dia a dia do Nós do Morro. E a gente faz esse espetáculo dentro... A gente faz a oficina, a performance, a todos. A gente tem, nós somos, são 12 turmas que tem dentro do Nós do Morro, de toda a faixa etária, toda a faixa etária, de 5, 6 anos a 78, que é o mais velho. Que oportunidade para as pessoas maravilhosas. E a gente trabalha de manhã à tarde e à noite. Abrimos um leque legal, temos uma biblioteca, que a gente estimula muito a leitura, porque a leitura é que transforma, não tem outra saída, senão você fica muito só no fake da história. Então, assim, é uma grade bacana de canto, interpretação, história do teatro, da dramaturgia. A gente trabalha muito a dramaturgia também, a literatura dramática, que é importante. E alguns atores já ganham outros espaços vindos do Nós do Morro, não é? Mery Alexandre, não é? Mery Sheila é um bom. Mery Sheila. É, o Tiago Marquinhos, Roberta. Mery Sheila e o Tiago Martins, por exemplo, gritam assim, não é? Tem uma galera, tem uma galera, graças a Deus. Tem outra menina, Roberta. Roberta também, entendo. Que permanece morando ainda na comunidade do Vitival. É, é barato, barato. Ontem, a Igreja do Livro, que eu estava apresentando aqui, lindo aquilo. Igreja do Livro Transformador, não é uma igreja, mas é engraçado demais. Porque está no mundo todo, né? Está no mundo todo, nas bibliotecas, nas prateleiras, né? Tudo. Lindo aquilo, né? Eu achei genial também. E o livro é transformador, né? O livro é transformador. E ele se viu. Ai, que bom. E estava lindo, lindo. Eu adorei essa ideia também. Eu acho que a questão do estímulo à leitura, e eu brigo por isso, assim, eu faço um programa de auditório, assim, no meio dessas histórias todas, eu não consigo perder o meu pé no chão da gente poder estar junto. Você faz um programa de auditório aí? Eu faço, cara. Um programa daquele cafunão mesmo, sabe? Assim, tipo, lá no Pico do Morro, um lugar lindão. Porque, assim, antigamente é um lugar que não existia nada. E nós temos também uma favela partida. Porque lá em cima, quem mora lá em cima e é pobre, pô, como é que você vai dar dois contos para o teu filho descer para ir lá no Noz do Morro, lá embaixo, ver alguma coisa? Se dois reais são seis pães francês. Não vai dar para você fazer isso. Então, a gente vai lá. E lá nós fazemos esse programa de auditório. E é um programa de auditório, assim, que a comunidade participa. Ela manifesta toda a manifestação artística. E todo o comércio local a gente sorteia. Da alface do Júlio Beição, que vende lá na entrada, da xepa da feira, a atendimento dentário. Tudo que tem a gente sorteia. Ah, sorteia no programa de auditório. Sorteia tudo. Tem celebradores e cantos. Várias pessoas vão lá, pessoas maravilhosas. Até o Rodrigo Santão já esteve lá distribuindo, sorteando que o que eles mais adoram é a feijoada completa da Casa da Feijoada, somente com carnes nobres. Quem que não quer? É verdade. Todo mundo fica ali, enquanto eu não soltei a feijoada, ninguém sai, ninguém arreda o pé da mesma. Sorteio da feijoada é o último. É, claro. É o que segura o público principal. Então, eu fico fiel. Mas é maravilhoso. Agora, eu só faço isso porque eu tenho um prazer enorme de fazer. Tem as gutetes, tem meus assistentes de palco. Gutetes. Tem tudo. Tem tudo. Então, para mim, o que me leva a fazer é o prazer. Mas você poder ser um elo de possibilidade é um privilégio para poucos. Porque você mantém a comunidade. Eu falo assim, porque o Campinho Show é um programa que acontece às quartas-feiras para manter a sua semana diferente, para manter o seu sorriso em alta. Porque você, de repente, numa quarta-feira, explode um programa de auditório. São tantas atrações que acontecem ali que você vai para casa, você tem muito o que conversar. Você tem muito o que comentar sobre o que você assistiu. E você faz em algum espaço? É um espaço aberto que nós temos lá, que nós estamos mediando. Eu estou até esperando uma reunião com o prefeito. Tipo um campo de futebol? Tipo um lá, exatamente, na Vila Olímpica. E o prefeito, uma vez, foi lá, quando inaugurou a Vila Olímpica, falou, primeira Vila Olímpica Cultural do Rio de Janeiro e tal. E a gente está fechando com ele uma parceria para construir ali uma... Porque quando chove... Quando chove, não pode fazer o que? Quando chove, eu faço debaixo da laje, da creche. Tem tempo ruim, não. Não posso correr da chuva. E se tiver uma pessoa, já está valendo a pena. Vai ganhar disparada a feijoada. Oi? Vai ganhar a feijoada. Vai ganhar a feijoada. Ninguém vai dar mais, não. De ter um só, quem ganha. Maravilha mesmo. E tem brinde, muito bom isso. Bom, tem o núcleo de audiovisual. Tem filmes. O cinema para a gente é muito importante, assim, sabe, Ledo? Porque o cinema, ele foi criado ali pela Rosane Svartman e pelo Vinícius Reis. E a gente, assim, buracou no cinema e uma galera fechou com o cinema mesmo, assim, né? O Cacá, padrinhozão nosso. Pois é, não teve aquele filme que eu entrevistei alguém, não sei se... O Cinco Vezes, faz ela, você está falando. O Luciano é o Vidal. Tem o Cinco Vezes, teve dois diretores de lá. Pois é, eu entrevistei os dois. E um roteiro de lá, o Luciano e a Luciana. Isso. É. O Luciano está até agora em Londres, lá, porque está passando o Cinco Vezes lá. Ele foi para lá, é. A gente tem essa parceria, assim, que é muito linda. Desde, principalmente, o Cidade de Deus foi um divisor de águas na nossa vida. Assim, a gente tem vários divisores de águas na vida. 25 anos, né? Muita coisa, né? São muita coisa, assim, sabe? Gute, quantos anos você tem, querido? Desculpa. Eu? Dia 15 de março, agora eu vou fazer 61. Nossa, você parece um menino. Ah, tá. Te juro, te juro. Você parece um adolescente, falando. É verdade. É verdade. É por causa dessa relação que a gente tem o tempo inteiro com todas as idades e essas idades não têm idade. Eu falo com um garoto de 6 anos como eu falo com um de 70, não tem diferença. Senão ficaria muito aborrecida a vida, né? Ficaria chato. Imagina você sem isso, né? Muito bom, Gute. Parabéns. Mas aí, estamos assim, a nossa grande parceria com o Royal Shakespeare Company foi, assim, transformador na nossa vida, da gente participar na almoça de obras completas de Shakespeare, lá em Stratford. Nós podemos conviver com a companhia Shakespeareana e passar um mês lá no dia a dia, comendo junto, almoçando junto, fazendo bebidas juntos, entendeu? Essas coisas não tem. E você levou o povo do Nardos da Morra? Ficamos lá, de 18 pessoas, ficamos lá um mês. Em Stratford? Ficamos lá, assim, para nós era normal, a gente estar lá onde... Perto do Nardos da Tumba? Ah, amigão do Shakespeare, todo mundo, assim, tem uma parceria de idade. Entra aí, Francisco, para vocês escrevem aí. Mas é verdade, estraiamos lá os dois Cavaleiros de Verona, na amostra de obras completas de Shakespeare. Foi lindo isso. Estraiamos agora o Gork, estraiamos em Lisboa. Estrearam os pequenos burguês em Lisboa? Em Lisboa, é. E assim, todos esses caminhos para a gente não tem dinheiro que pague, né? Mas a nossa realidade, Neda, é o pé no chão, é a nossa realidade do dia a dia, sabe? Não tem essa onda de tirar onda. Ah, não tem não, mano, do dia a dia ali, ó, é que o bicho pega. Volto aí, daqui a pouco, para a gente mostrar as imagens dos pequenos burguês que a gente tem aqui, tá bom? Valeu. Francisco, muito bom, né, essa animação do Guts, né? Puxa, espetacular. Nossa. Muito bom. Eu estava lembrando da... As pessoas já sabem bastante, mas a minha origem acabou sendo o circo, né? Porque morava no Brás, no Sobradinho Alugado, geminado, e nos dois Sobradinhos moravam seis famílias, com os filhos, e ainda toda... O papai foi marceneiro e, num determinado momento, foi para a feira livre. Então, nós guardávamos também o pacote de macarrão, os cachotes, no pequeno hall da casa, né? E naquela ocasião parecia um paracete, assim, de grande. Vendo anos depois, aquilo é... Eu consigo passear pelo Sobradinho, pelo Google, eu pego a imagem, eu vou lá no Sobradinho, ele continua lá. Continua lá. Continua lá, assim. E você continua olhando o Sobradinho. Aí vem tudo... É, olhando o Sobradinho. Eu falei, poxa, o Sobradinho, que é... Por que que o Sobradinho da esquerda, geminado, está melhor tratado do que o da direita? Essa geminidade... As paredes estão mais feias por fora e tudo. E tinha um terreno vazio em frente e sempre lá aportavam os circos. E aí eles pediam móveis emprestados para que a gente pudesse ter ingressos gratuitos. E nós emprestávamos móveis e eu assistia o circo, tudo. E eu fazia meu circo no quintal. Cobrava botão de entrada, botão para fazer uma coisa imitar. Coisas do circo, eu e mais alguns colegas, por uma plateia pequena, mas também carente, desejando construir e embarcar nesses sonhos, assim. Então, estava te ouvindo, estava lembrando das origens, como é que as coisas começam. E mais tarde, encaminhado para fazer... Escola pública também, encaminhado para fazer direito, porque na minha época só tinha engenharia, medicina e direito. E como eu tinha estômago fraco, eu desmaiava. Com a ambulância passava, com a sirena passava mal, cheiro de éter, então eu desmaiava. Não podia nem visitar as parentes que tinham tido neném, nada disso. Então, eu optei pela... Cheguei a fazer o cursinho do Castelões para fazer a faculdade de São Francisco, mas foi interrompido porque eu descobri a Escola de Arte Dramática de São Paulo, num teatro público, num teatro de São Paulo, daqueles da prefeitura. E fiquei encantado também, aí fui fazer a escola. E o doutor Alfredo Mesquita, que era o mecenas, o dono de tudo aquilo, dava uma sopa de ervilha, né, às sete horas da noite, para as pessoas todas que trabalhavam e iam fazer o curso à noite. E lá fiz o curso de quatro anos e fui encaminhado para o TBC, depois conheci Fernanda, Montenegro e... E aí tudo começou, foi... E aí está sendo essa trajetória aqui. Aí depois veio a televisão, muitos anos trabalhei nas televisões que fecharam também, Excelso, Tupi, Continental. Na Continental eu fiz os três mosqueteiros, o senhor de D'Artagnan. E uma trajetória que me deixou bastante feliz, foi bem sucedido. Mas essas histórias aqui que eu ouço, né, ou da psicologia, ou do direito, e nossa, são histórias de vida, né, que elas podem ganhar o palco, aquela história da arte imita a vida, a vida imita a arte. Então, tantas questões assim que podem ser transformadas em grandes peças, né, e peças assim, porque tem essa vibração do palco ou da própria televisão que consegue transcender, né, através da linguagem, tocar o coração e a intenção é sempre melhorar as pessoas, que as pessoas levem uma mensagem, nem que seja até o estacionamento onde... E que, então, há sempre essa coisa da reflexão. E agora, particularmente, um momento, assim, de muita felicidade, trabalhando com o Cláudio e com o Charles, né. Eu tinha sido convidado no ano passado e eu tinha um compromisso já com outro teatro, não pude ir. e quando eu assisti o espetáculo da Judy Garland, eu fiquei abismado, assim, entusiasmado com o espetáculo e tudo, e eu telefonei. Eu tinha sido chamado, aí eu telefonei para a Marcela, do casting, e falei, agora eu estou livre, eu quero que tudo corra bem com o Gracindo, mas se por acaso precisar de alguma coisa... E o Gracindo realmente apareceu, eu tinha planos já em relação a coisas do pai dele, dele mesmo, de projetos até fora do Brasil, e aí me chamaram. Então, estou tendo, estou num momento de muita felicidade, num espetáculo musicado, lindo, da vida da Judy Garland, que teve uma vida tumultuada, né, de drogas. E é a fase final dela? É a fase final, são os últimos seis meses, a temporada que ela fez em Londres, e ela morreu com 47 anos. Que pecado, hein. E na peça tem o pianista, que é fictício, porque ela tinha uma grande, grandes admiradores gays, né, que adoravam e viviam endeusando, e eles constavam da folha de pagamento dela, inclusive, ela ajudava essas pessoas. Ela adorava e tinha essa convivência. E, então, esse pianista, o Anthony, simboliza isso. E tem o Igor, também, ator extraordinário, que faz o quinto marido, o candidato a quinto marido, e acaba casando com ela em Chelsea. Então, a Cláudia já é indicada. Cláudia é reata. Os prêmios são pessoas adoráveis, né? Então, somos três atores, mas tem seis músicos e tem uma produção dessa dupla, que é uma coisa, um bom acabamento, e é uma qualidade, sabe? A gente fica torcendo para que as pessoas assistam, porque a gente sabe que vão levar, vão ter um impacto agradável, vão sair felizes de terem visto um espetáculo tão claro, tão limpo, tão bem feito, e uma peça feliz. E a visão do Charles e do Cláudio de terem comprado a peça antes da estreia, porque é o mesmo autor de Gloriosa, que a Marília fez, né? E compraram e acreditaram, e a peça foi um sucesso em Londres. Aí viajaram por outras cidades da Inglaterra, e agora a peça vai estrear na Broadway. Olha, então eles fizeram antes de todo mundo. É, fizeram antes. E eles até vão assistir lá de curiosidade. Se eu puder, eu vou também. Ah, sim. Deve ser incrível. Mas é lindo, é lindo o espetáculo. Até porque tem, é meio que datado, né? Então, o figurino, tudo isso, dá um charme. Isso é anos o quê? Ela faleceu em 69, então, mais ou menos, em 1920, a partir de 20, em 1920. Então, tem, enfim, tem contemporâneos dela, né? O Audrey Hepburn, o Sam David Jr., pessoas que estavam no enterro dela em Nova York, que foi pago pelo Frank Sinatra, porque ela estava falida também. Ela quebrou várias vezes, quebrou, quebrou, porque cinco casamentos, teve maridos gays, teve de tudo na vida dela, e muita droga, porque já ela, quando ela fez o Mágico de Oz, que ela, garota, a mãe já dava remédio pra ela, pra não engordar, pra não sei o quê, pra ela estar disposta, e tudo isso, ela meio que bota pra fora durante a peça, sabe? É lindo, lindo o personagem. A Cáudia canta, representa, e é um presente, assim. E devemos ir pra São Paulo, tá vendo lá problema de pauta de teatro, então tô muito feliz. E você gosta de viajar com peça? Gosto. Não gosto de fazer, assim, estados muito distantes e tudo, porque não tem uma cultura preparada pra isso, então acaba sendo muito desgastante essa coisa de aeroporto e tudo, e você chega lá, depende de tantas coisas de bilheteria e tudo, fica e as pessoas não têm essa mas quando alguns lugares valem a pena, né, você visitar, porque já tem uma cultura de teatro, tem teatros bons. São Paulo, né, também. São Paulo, né, principalmente. São Paulo, São Paulo, muitas coisas acontecendo sempre, né. Você vai no Brás? No Brás eu vou, sempre dou uma olhada. Quando você vai fazer uma temporada em São Paulo? Grande, que figura encantadora. vamos terminar esse bloco com as imagens de Judy Garland no fim do arco-íris. Ah, que bom. Vamos. Estou cagando pra você. Em um turno, se ela chegar a pibada, ela vai precisar de nós dois. Fui contratado como pianista. Mas você foi contratado como pianista da Judy Garland. Isso inclui o oraísta e você sabia muito bem disso. Olha, e se você pedir por favor, pode ser que a gente possa dar um jeito. Por favor. Tá legal? Por favor. O que que é? Vou ter que comprar uma caixa de bombom pra você também? Não. Mas se você arranjar alguma coisa pra beber, eu agradeço, tô sequinho. Um whisky? Não, água. Com gás. Água com gás. Só tem gente estranha nesse lugar. Ó, whisky. Você sabe que eu ainda não tô entendendo como é que ela fez pra escapar de mim. Ela fez aquele contra-regra, me distraiu. Aquele loirinho de franja? É. Sabe que ele me distraiu também? Você é solteiro? Como assim? É uma pergunta, não é uma proposta. Ai, que triste. E você faz um personagem gay primeiro da sua vida? Eu fiz também no... nos Três Homens Baixos, mas era uma... é uma peça mais... né, mais chão, assim, não tem nenhuma poesia, né, mas... aí era um personagem mais estereotipados, quase, né. Mas assim, com um requinte, assim, é o primeiro, assim, é uma experiência interessante, porque... é... era razoavelmente velado, né? É mais essa coisa british, cachimbo, cachimbo, um olhar, uma coisa assim. Essa parte é que ele mais... porque ele está sozinho e teve uma briguinha e ele dá uma flertada com o... o futuro marido da Jude. Então, bom. Intervalo, a gente volta já, já. Sem cessão, no programa da TV Brasil. Veio a Mestiça, esse é o nome do CD da Thelma Tavares. E ele começou a ser produzido para... ele seria inédito. Seria. Seria só com inéditas, mas elas foram lá, né, Alcione foi lá, pegou logo quatro, né. Ele não é, não é de canções inéditas, mas é de canções da Thelma. É, é verdade. Aliás, eu na casa dela, um belo dia, eu fui mostrar umas músicas para o Marrom, eu falei, Marrom, escuta aqui, por favor, aí, totalmente sem graça, aquela coisa tímida, mas fui mostrando aos poucos, me soltando aos poucos. Aí ela parou, olhou para mim, ô pequena, quer que eu grave um disco de Thelma Tavares? Quero. Tá pensou que delícia que seria? Eu amo, Alcione. Eu também, adoro. E ela pegou quatro, estou vendo aqui na minha... Sim, aos pouquinhos, porque um disco, quando você faz um disco, é um disco independente, e os recursos hoje, a forma hoje de gravação, ela é muito difícil, até porque a gravadora é um objeto que desapareceu do mercado, né? Então, você vai fazendo aos poucos, em doses homeopáticas, você faz um disco. Eu levei mais ou menos uns três anos para terminar esse CD. É um CD autoral, é o primeiro CD autoral, tive essa coragem de encarar essa e fazer, né? E tá aí. E você... Aí você tem a participação no CD da Alcione, da Alessia e do Roque. Do Roque Ferreira. O Roque Ferreira é seu parceiro? Meu parceiro, e me orgulho de ser a única mulher parceira de Roque Ferreira, né? Você conhece o Roque Ferreira? Claro, meu super amigo, claro. Eu sou louco para trazer ele aqui porque eu só ouço falar. Mas ele é totalmente... Da minha quase uma entidade, né? É uma entidade. Porque toda hora eu ouço falar, alguém vem, mas de quem é essa música? Eu já falei no telefone, Toninho Gerais, Gerais é parceiro dele. Me colocou no telefone com ele. Eu falei com ele, que é atrás do Senado. E ele falou que um dia, se ele vier ao Rio, ele vem aqui. Mas ele não vem ao Rio. Você disse tudo. Ele vem sempre ao Rio. Aliás, ele tá doentinho, tá se cuidando. Espero que ele se recupere e que venha logo pra cá. Até porque eu quero que ele participe do lançamento, dos lançamentos que vamos fazer. Fizemos um apenas. Mas tem durante um ano vários lançamentos, porque CD independente é sempre relançado, né? Toda hora. Tem que trabalhar o tempo todo. Tem que trabalhar. Eu me orgulho disso. Ó, se ele vier aqui, traz ele aqui, pra lançar de novo o seu CD. Com certeza. Não, por favor. Já que você vai lançar de novo várias vezes, você pode ver. É bom dizer o seguinte, é um CD autoral e tenho dentro desse CD autoral meus parceiros Delcio Carvalho, Paulo César Feital, Tainan, e são sete músicas do Rock Ferreira. Que eu tenho com ele, eu como parceiro dele, umas 45, pelo menos. Então, a gente ainda tem aí um monte de inédito. Por favor. E eu aprendi muito com ele, meu professor, sou um dos meus gurus de vida em Rock Ferreira. Um deles é Sérgio Ricardo, meu querido e grande amigo, já participei de vários eventos com o Sérgio. O outro é Hermeto Pascoal, que é uma figuraça. O outro foi Claudio Honor Cruz, que eu, na verdade, comecei minha carreira com 16 anos de idade, sendo uma das alunas de Claudio Honor. pena que eu perdi no decorrer daquele ano que eu o conheci. Mas uma grandiosíssima pessoa na minha vida. E esse aqui é o Rock? Esse é o Rock. Ele existe, hein? Eu estou falando de uma entidade, ó, aqui. Ele é uma entidade. A entidade tem forma humana, nesse caso. É, essa é a paga. E forma material humana, né? Cor física. Ai, que maravilha. E, Thelma, aí são sambas? São... O que que você... Olha, é um disco autoral de samba. Pode ser tudo. De samba. Agora, é uma coisa... Você tocou num assunto que é importante dizer, porque um jornalista ligou para mim uma vez e disse, você é uma sambista? Você é uma sambista, não é, Thelma? Eu falei, não, não sou uma sambista. Engraçado, eu falo com essas cantores que cantam samba, estão sempre em cima do muro. Olha, meu querido, não é bem o meu caso. Até porque, para você ser sambista, eu sou carioca, amo o meu estado, amo a minha cultura. Agora, para ser sambista, tem que ter a alma de Arlindo Cruz, sabe? O espírito maravilhoso de Betes Carvalho, tem que ter o jeito de Zeca Pagodinho, tem que ter a inspiração de Dona Ivone Lara e eu ainda sou uma aprendiz. Eu espero chegar lá e um dia ser uma sambista e ter orgulho de dizer, eu sou uma cantora de samba e sou sambista. Mas, por enquanto, ainda não me considero. Você entende, Francisco? E eu acho isso legal, porque eu trafego, na verdade, em várias vertentes na música brasileira. Até porque a compositor, o compositor em si, ele não pode ter um rótulo. Ele não pode ser um compositor de um determinado estilo musical. Ele navega em vários... Poxa, ele é um compositor. Como autor de teatro, ele não pode estar limitado numa... E você sempre foi compositor? Eu, na verdade, eu achei uma alternativa. Eu estava até dizendo para a Ana, né? Porque o tempo passa, né? E você é uma cantora que investe na tua vida por muito tempo. E eu, na verdade, como cantora, demorou muito para as coisas irem acontecendo. Demorou até porque eu quis assim. Porque eu fui numa numeróloga alguma vez e ela disse, olha, o seu nome é Thelma Tavares, mas falta uma letra. E eu falei, não. Se você colocar uma letra, você vai desenvolver rapidamente a sua vida profissional. Mas vai demorar muito? Eu falei, vai. Então, não bota, não. Porque eu quero ter consciência de que eu sou uma artista, eu vou chegar lá com o meu nome, vou sobreviver, vou fazer do meu jeito e direito. Sabe, Leda? E me orgulho disso. E estou aqui. E o meio da gente é um meio difícil. Todos aqui sabem muito bem disso. Mas eu tenho orgulho de ser uma compositora... Mas aí você apresentava as músicas e as pessoas descobriam o que você tinha feito? Eu fazia shows, vários shows, e eu fui radialista por muito tempo. Trabalhei, inclusive, na Rádio Estilo Livre do Vidigal. Tenho orgulho disso. E trabalhei também na Rádio Viva Rio, apresentando um programa chamado Samba de Panela, no qual eu pegava um pedaço de panela, uma panela, uma colher de pau e batucava. Pactica, tá no ar. Samba de panela. Que era um programa de samba, de samba de todas as vertentes do samba. Até que apareceu uma vez uma cantora lá. Pô, por que você não toca a minha música? Você tem que tocar a minha música. Tá, eu vou ouvir você. Aí ela cantava uma música que ela falava em Cane Calon, é Cane Calon? É uma coisa de cabelo que eu desconhecia. É Cane Calon, a biruca é Cane Calon. Então, ela cantava aquele samba, eu falei, meu Deus, isso existe mesmo. Então, eu dava a chance a essas pessoas, sorteava toda semana uma receita, como você estava dizendo. Ah, eu quero sortear a coisa aqui também. Muito legal. Dá todo mundo sorteado. Eu quero inventar de sorteado. Você sabe qual era o barato do programa Samba de Panela? Cada artista que ia dava uma receita. Todo dia tinha um artista. Ele dava uma receita. Aí, toda sexta-feira, uma receita era sorteada. E eu sorteava um ouvinte, ele ia lá pegar os mantimentos daquela receita, fazia no final de semana e ligava para a gente. Fiz a comida. E muitos levavam para a gente experimentar. Muito bom. Que era uma delícia. Tinha cozinheiras maravilhosas. Que delícia. Doce e comida eram baratos. E Thelma vai fazer show agora em março. Olha, tem o 15 de março. Gonzaguinha, que eu amo de paixão. Eu canto Gonzaguinha já há muito tempo da minha vida. Sou feliz por isso, que ele é um dos meus influenciadores de vida. Claro, bárbaro. Bárbaro, maravilhoso. Um homem que cantava com a alma, tocava a gente com a emoção de um jeito. Então, eu só vou cantar Gonzaguinha dia 15 de março, no Sesc Tijuca. E dia 24 de março, uma roda de samba no Sesc Madureira, gratuito, portas abertas, às três horas da tarde. E o Gonzaguinha, é bom tocar isso, Leda. Eu faço um trabalho sobre o Gonzaguinha nas escolas públicas. Eu canto a vida de Gonzagão e Gonzaguinha no projeto Música Viva, que é um projeto de Solange Castro, uma produtora, um projeto maravilhoso, que você canta as obras dos compositores. No momento, é Gonzaguinha e Gonzaguinha pelo centenário do Gonzagão. Mas, no decorrer, tem Caetano, tem Tom Jobim. Então, crianças de 4 a 12 anos de idade, ouvindo música brasileira. Porque você chega nas escolas, é funk direto. Não que eu tenha nada a conta, tem funks maravilhosos. É, pode ter funk também, mas tem que ter música brasileira. Não, as pessoas têm que saber quem é o compositor, o artista brasileiro. Uma vez chegamos numa escola, a professora, o Gonzaguinha vai chegar? Não, por enquanto, ele ainda não vai chegar. Não, nessa encarnação, não, nada. Nessa encarnação, a senhora guarde, né? Então, vou fazer o seguinte, vou para o intervalo, volto para você mostrar. Opa, show, show. Alguma, uma, um exemplo do VMX. Isso, com certeza. Sem censura o programa da TV Brasil. Antes da Thelma cantar para a gente, queria agradecer o André Dias, da Globo, a liberação da presença do meu queridíssimo Francisco Coco aqui. Valeu, muito obrigada. Continue liberando. Valeu, Paula. Francisco Coco falou de Jude Garland, o fim do Arco-Íris, Teatro Fashion Mall, até 25 de março. Isso, isso. Com Cláudia Neto e... Igor. Igor. O doutor Luciano Saldanha Coelho e a doutora Ana Beatriz Barbosa falaram do estupro. A gente espera que... Conscientizar um pouquinho mais, né? Nem. Conscientizar um pouquinho mais. Continuar discutindo isso. O Gutz falou dos 25 anos do Nós no Morro. Tem espetáculo lá? Está em cartaz? Tem o Barrela, que está rolando, vai rolar em todas as lonas culturais do Rio de Janeiro. Dia 15, dia 18, dia 21, dia 29, dia 4 de abril. Nossa, animando. Todas essas lonas, é. Jacarepaguá, Guadalupe, Bangu, Campo Grande, Maré. Europa, França e Bahia. Cinco anos de temporada, viu, Barrela? É mesmo, maravilhoso. Agora vou pedir para a Thelma cantar. A Thelma está aqui lançando o Veia Mestiza, Thelma Tavares. Vai cantar a entidade Roque Ferreira e Thelma Tavares. Auxílio luxuoso do Marcelo? Marcelo Deluc. Marcelo Deluc. Queria, antes de mais nada, dizer que esse CD se encontra à venda na m.d, aliás, mauro.d.macedo arroba hotmail.com que é um dos meus produtores. É Mauro Macedo. Agradeço a ele. E agradeço ao Carlos Rodrigues, o meu figurinista. Muito obrigada. Tá bom. Então eu agradeço a vocês por terem vindo. Eu também agradeço a estar aqui. A vocês por estarem nos assistindo. Obrigada a todos. Até amanhã, se Deus quiser, vou deixar a Thelma cantar para encantar a gente. Corpo fechado. Acende vela pra Deus me iluminar Fui à Bahia fazer um cangereu Num cortejo de fé andei no mar Nem te conto as bocadas que zoei Com tanta promessa de dor pra cumprir Com tanta promessa de dor pra cumprir Ainda bem que vovô saravou Ainda bem que vovô saravou Minha avó é show de bola, é Aprendeu lá em Angola, é Encontrou meu corpo aberto, fechou Ainda bem que vovô saravou Ainda bem que vovô saravou Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola, é Encontrou meu corpo aberto, fechou Não tô mais na tua cola Tirei o meu pé da argola, não tem caô Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola, é Encontrou meu corpo aberto, fechou Ainda bem que vovô saravou Ainda bem que vovô saravou Minha avó é show de bola, aprendeu lá em Angola Encontrou meu corpo aberto, fechou Obrigada, gente Conheça Rio de Janeiro, Carioca da Gema, que faz isso Sou, sou brasileira, eu sou Hospitaleira, eu sou Eu sou do Rio de Janeiro Baiacombaiat, 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 baiacombaiat É, morina é minha cor No tropical do amor, que enlouquece o estrangeiro Arrepio na vida, ginga de cuica, no quintal, é mais um carnaval Vou cantando, terra idolatrada, bonita, suvada Adoço o pão da moça, me abraça, Cristo Redentor, esse país O que é? A CIDADE NO BRASIL